...de Albuquerque, e atrás do palácio, o residente oficial da República da Portuguesa, o Palácio do Belém, o nome é Marcelo e ele é um homem hiperactivo. Ele dorme 3, máximo 4 horas por noite, e ele está em todo lugar. Então, você conhece esses livros, onde está Wally? Então, nós temos uma briga em Portugal, e nós dizemos, onde Marcelo não está, porque ele está em todo lugar. Então, no lado esquerdo, a nova construção dos países do Lisboa. Nós temos uma coleção extraordinária de velhos coches. 86 vehículos, desde o velho mais velho do mundo do século XIX até o século XIX. Portuguesa, espanha, 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 nós temos coches, berlin, set and chairs, litera chairs, vehicles for children, victorias, nós temos veículos hunting, nós temos post office veículos, nós temos uma grande variedade, é realmente a melhor coleção do mundo. O museu novo foi inaugurado em 1905 por ordem da última Queen de Portugal, a Queen Emília, e foi na velha velha escola de Rádio do Palácio do Palácio do Belém. e ela só tinha uma pequena coleção de 22 vehículos, porque não havia mais espaço. Todos os outros eram em depósitos, em trocais, porque nós não tínhamos espaço para colocar eles no display. Então, ao longo do rio, e ao próximo do pão, você já pode ver outro monumento. É o monumento do Cristo, o rei. Cristo Rei foi inaugurado em 1959. Mas a história começa em 1934, quando o cardinal patriarca de Lisboa, o cardinal Sérgio Jaira, ele foi em uma visita oficial para o Brasil. E, por último, ele visitou o monumento do Cristo. Ele se sentiu tão mal com esse monumento, que ele decidiu construir um novo monumento aqui em Lisboa. Mas, voltando para Portugal, ele percebeu que o país não tinha dinheiro, ele não podia conseguir construir nada. Naquela época, a Segunda Guerra Guerra começou, o país declarou sua neutralidade, e então, os dois cardinal patriarcas de Portugal, Lisboa e Branca, e todos os bishops do nosso país, fizeram uma promessa, que, no caso, nós ficamos fora do conflito, que um escritório dedicado à paz mundial era para ser construído. E é assim que, em 1959, o monumento foi inaugurado, como escritório dedicado à paz mundial. Então, basicamente, você tem um templo na base do monumento, e aí, tem um bairro, que levam as pessoas para as costas das statues, ainda há alguns passos para a paz. Mas, lá, nós podemos aproveitar uma maravilhosa vista sobre Lisboa, e sobre o sul, que é a cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, que é uma cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, Agora, nós estamos para sair da riva, e ir para o sul. Então, em livros de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, que é sempre a cidade das seteas. Lembra o que eu disse? Que a evolução da cidade começou, onde temos o castelo, e, quando a cidade expandiu, a cidade de São Paulo, ocupou as cidades de São Paulo, uma cidade de São Paulo, e, depois, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, e, depois, a cidade de São Paulo, 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 e a cidade de Lisboa, até o início do século XIX. A expansão da cidade começou, um pouco, ao longo dos bancos, e ao longo do século XIX, mas não tão longe, na primeira parte do século XIX, mas uma grande expansão, que levou ao que hoje em Lisboa, aconteceu na segunda parte do século XIX, e ao longo do século XX. Na verdade, hoje, a cidade de Lisboa, em total, mas ainda chamamos a cidade das seteas. de uma das seteas, de uma das seteas, a seteas de Estrela, a seteas de Estrela. Estrela é a palavra portuguesa para a Estrela, mas, na verdade, chamamos a seteas de Estrela. É uma antiga legenda, que diz que a Estrela de Betlehem, quando estava mostrando a caminho para Betlehem, para os três vizinhos, que a Estrela de Betlehem, 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 estava sempre um lugar que foi referido como a Estrela, um lugar que foi associado com o anúncio do nome do novo reino. Então, quando, no século XVIII, a Maria I, que estava presente, esperando para o primeiro filho, ela escolhe a esta luta para a construção de uma basilica, que estava anunciando a morte do futuro reino de Portugal. Nós estávamos no ano 1770, e todo mundo estava ocupado, ainda estávamos cuidando a reconstrução de Lisboa, depois da terra, então a Maria não conseguiu ter nenhum arquiteto, que estava livre, para desenvolver um plano para a construção de uma basilica. Ela esperava dez anos, e, finalmente, um arquiteto italiano que veio para Portugal, e construiu a base para a construção de uma basilica, que chamamos de Estrela. Na verdade, a gente dedicou a essa luta para o Senhor Jesus. Mas, se você perguntar, quem sabe, todo mundo sabe, que é a flor da basilica. na sua direita, panela de tais, azulejo, azulejo, que vem do árabe, que significa que não tem nada a ver com a cerâmica, mas os primeiros que foram desenvolvidos, mas os primeiros tais, que foram desenvolvidos, já foram desenvolvidos de cerâmica, foram inspirados por os mosaicos de Byzantina, e eles criaram pequenas de cerâmica, pintadas em diferentes cores, e eles foram aplicados, primeiro, ao fundo, como um mosaico, exatamente como o antigo Byzantino mosaico, e é a razão por que o nome permaneceu assim. Estes panela de tais, asulejos, são de 40s, e 50s, todos foram feitos por portugueses artistas, e lembram alguns elementos do que era Lisboa, naquela época. Vendo pesquisas, mulheres, carregam pesquisas fulles de pesquisas em suas casas, e vendem pesquisas nas ruas, banquistas, carregam todos os tipos de mercadoras, era algo muito comum naquela época. Hoje, eles são parte de um passado muito recente da cidade de Lisboa, juntamente com os velhos secos, como vimos na nossa fama, mas o fato é que eles são, hoje em dia, apenas parte das memórias. Mas quando essas tais foram criadas, isso foi parte da vida de dia a dia da cidade de Lisboa. da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é chamado Prince Santo, o Prince Saint. Ele era o irmão do Prince Henry, o navegador, e ele era o governador dos territórios portugueses na África. Mas um dia, ele foi caído, ele foi colocado na prisão, e ele morreu como um herói portugueses a herói portugueses e por isso é a razão por que, por que, em Portugal, ele foi conhecido como o Prince Saint. Infante Santo. e no final da cidade, vamos ver, vamos ver, para a esquerda, tem um escuro azul, que hoje em dia é um pequeno jardim, mas associado com uma velha monastia. Este lugar é, de certa forma, associado com Fatima e a história de Fatima. Uma das crianças, Jacinta, morreu aqui em Lisboa em hospitales em 1920, logo depois da aparência. Antes de ir para o hospital, ela já estava morto, mas morreu neste monastro, aqui, na esquerda. E na esquerda, vocês já podem ver, a Basilica da Igreja da Igreja de Jesus, construída para imitar os primeiros de Roma. Próximo nós vamos para a esquerda, para a esquerda, na esquerda, foi a maior cemeteria da cidade de Lisboa, a cemeteria britânica e júria. Eles estão juntos. Porque até o século XIX, os britânicos eram os únicos que os escutados eram os escutados, os cristãos e os locais estavam escutados dentro de igrejas. E então, quando a primeira comunidade chegou a sederir em Portugal, e principalmente em Lisboa, a cidade ofereceu esta área para o escutamento de cemeteria para a comunidade britânica. Então, foi no século XIV. E nós vamos ver um pequeno monumento dedicado a dois eventos. o escutamento oficial do Brasil em 1500, feito por Pedro Álvares Cabral, e a independência do Brasil em 1833. Então, esta avenida tem o nome do escutador do Brasil, Pedro Álvares Cabral. e no final vamos passar um pequeno quadro que é chamado Rato. Rato de Maus. o escutador do Brasil, o escutador do Brasil. o escutador do Brasil. O escutador do Brasil, o escutador do Brasil, o escutador do Brasil. O escutador do Brasil o escutador do Brasil. o escutador do Brasil, o escutador do Brasil. o escutador das populações eram que foi estimada cerca de 250 mil habitantes. O tipo de trovador era necessário trazer mais água para a cidade. Água. E assim, o reino de Portugal precisou a construção de um grande equidão com 180 arcares. O escutador do Brasil sobre o descanso de Lisboa. quiser ver as ultras arcares E o último bairro, no lado esquerdo, era o grande bairro, que é o depósito do Equidão. Você vê isso? Certo lá. E o último bairro, no lado esquerdo, no lado esquerdo, era aquela velha fábrica. Então, toda essa área, de esta área, até o lado esquerdo, chamamos hoje, Amorairas, as árvores. Este, no lado esquerdo, era o novo bairro da fábrica de Lisboa, que foi construída por Orders da Marguerite do Pombal no século XVIII. Então, para reduzir o importo de deluxo goods, como a fábrica, porcelain, importadoras, desenvolveram fábricas para produzir esses mesmos itens aqui em Portugal. Like that, he developed industry, and he increased the export of those goods at lower costs from the original ones. Like that, he also developed commerce in Portugal. Ahead of us, once again, we have the statue at the square of the Marquis of Pombal. So, Amorairas, the mulberry trees, were planted in huge quantities to feed the silkworm. The Marquis of Pombal had 400 silkworms imported from China in the 18th century to start the first silk factory of Portugal here in Lisbon. Today, we still have silk factories producing silk, but to the northern section of the country, no longer here in Lisbon. And now, we are going up to go across Edouard VII's Park, and we will have a nice overall view of the lower sections of the city of Lisbon. Edouard VII's Park was inaugurated to the public in 1904. So, in 1902, King Edouard VII came for an official visit to Portugal. And in that specific moment, the relationship between us and the British was not in its best moments. Our oldest allies were not dealing very well with us, and vice versa. And so, in a nice diplomatical gesture, we gave the name of the British monarch to the central park of Lisbon. That's the reason why it is called Edouard VII's. It used to be an old stone quarry for basalt stone, the same basalt that was at first excavated for the beautiful black and white sidewalks, limestone and basalt stone. And because it didn't seem nice to have a stone quarry right in the middle, very central section of the city of Lisbon, we decided to transform this area into a nice public garden in the heart of the city. And that's how Edouard VII's Park was built. Integrated inside...